Com o avanço da tecnologia e dos meios de comunicação, a telemedicina vem ganhando destaque. O termo é usado para definir toda interação médica realizada através da internet. Desta forma, é possível levar orientação médica, inclusive para áreas que antes não contavam com nenhum tipo de atendimento. A telemedicina funciona através de plataformas que promovem a interação médico-hospital, médico-médico e médico-cliente. Onde visam trazer atendimento de orientações médicas à distância, sessões psicológicas à distância, laudos de exames à distância e avaliação de perfil psicológico de pacientes que trabalham em empresas. Além disso, nós temos a monitorização de pacientes em casa ou em viagem, com o uso de aparelhos que são transferidos através de Bluetooth para a nossa central de atendimento. Esta empresa de telemedicina pioneira no Brasil, emite cerca de 60 mil laudos de exames por mês para pacientes de mais de 500 cidades do país. Através de plataformas online, como o Médico 24 Horas, o paciente tem atendimento rápido e sem sair de casa. Essas duas plataformas são de fácil acesso através da internet. Acessando o site de nossa empresa, tanto no Psicologia como no Médico 24 Horas, o cliente preenche seus dados através de um cadastro simples e rápido e tem acesso já a todos os profissionais, tanto da Psicologia como do Médico 24 Horas. A importância dessas plataformas divide-se em várias situações. Primeira, a ausência em muitas cidades de profissionais especializados nessas áreas. Segundo, a ausência de possibilidade de você se locomover até um pronto-socorro ou até mesmo um consultório naquele momento. E como terceira possibilidade, a dificuldade que nós temos hoje no Brasil, às vezes, de agendamentos para se conseguir consultas ou sessões psicológicas. E quarto, grande dificuldade, às vezes, de alguns clientes em poder acessar a um consultório médico ou a uma clínica de psicologia pagando os valores atuais. As plataformas de saúde digital já estão em uso em alguns países e não param de crescer. Nos Estados Unidos, entre 2015 e 2016, o uso dessa tecnologia aumentou de 8% para 22%. No Brasil, já tem até plataforma para atender animais. É o Médico Vete, que vai levar orientação veterinária para todo o Brasil através de apenas alguns cliques. A plataforma Médico Vete é muito importante, principalmente considerando que o nosso país, de grande extensão, tem em torno de 42% das nossas cidades com menos de 10 mil habitantes. E essas cidades, com certeza, muitas delas não têm o médico veterinário. E quando tem, tem uma só. Isso traz uma oportunidade para esses moradores terem acesso a orientações ou tratamentos de seus pets através da internet, 24 horas por dia, através de um agendamento. E as novidades não param por aí. A monitorização 24 horas disponibiliza aparelhos que acompanham a saúde do paciente à distância, através de aplicativos de celular ou até com um relógio de pulso inteligente. A monitorização 24 horas é tida através de uma plataforma web e aplicativos, onde o cliente ou o paciente, após se cadastrar, tem acesso a prontuário médico e aparelhos e equipamentos que transmitem seus dados vitais diariamente através de Bluetooth para a nossa plataforma. Ele também tem um botão do pânico, que em caso de queda ou sentir-se mal, ele pode acionar a nossa plataforma web, onde nós tomaremos as devidas providências.